Fala galera, aqui é o Diogo Reis do Baby Shark e hoje a noite vamos fazer um super treino com o Lucas Neto lá na casa dele, ele nos convidou então a gente tá indo lá, então acompanha tudo de um aí beleza? Eu sou o Baby Shark Você é um bebezinho, você Diga se eu for assim, o que vai acontecer? Ele vai me chamar pra participar do Netflix de criança dele Vai ser bom Eu vou fazer dinheiro com outra coisa agora Eu vou pra Globo Galera, chegamos aqui no condomínio do Lucas Neto Agora estamos indo em direção à casa dele Condomínio grande aqui Eu acho que ele tá ali em cima da casa dele Eu acho que é esse aí mesmo É um monte de brinquedo Olha o partido de diversão ali Ela tá passando MMA Não é aqui Será que é ele? É aqui dentro, será? Oi, Lucas Alô, Lucas Baby Shark Diogo Ah, pela frente Ah, pela frente? Ah, tá Nem sabia Manda aí, a casa é gigante Como é que eu vou saber? Tá chegando Tá chegando homem Meu Deus, meu Deus Eu saio correndo E aí, Mastrão Como é que você tá? Tudo bem, cara? Prazer, cara Obrigada, hein? Bem-vindos Tudo bem? Oi, princesa Tudo bem? Andarei sua franjinha Igual das dias A minha já chegou Tá chegando o Fabrício É, ele mandou mensagem Tá atrasado Vamos jogar um boliche depois? Vamos! E aí, Mastrão E aí, Mastrão Tudo bem? Prazer em te conhecer Prazer em te conhecer E aí, Mastrão Beleza? E aí, irmão Tudo bem? Prazer E aí, Mastrão? Prazer, tudo bem? Cadê? Tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer Entra aí, bota suas paradas Tem um armadizão ali Pode entrar lá? Tem um armadizão ali Boa Boa E aí, tira Tudo bem? Não vai ter briga Vai ser... Tu tá casado aqui E aí, Mastrão E aí, Mastrão E aí, Mastrão Vamos levar as crianças num lugar Vamos Nem tu vai querer sair de lá Ah Nem vai querer treinar mais Vem cá Vem cá É É Olha quantos brinquedos tem aí A gente gosta de treinar aqui Uau É É É Ela não vai brincar aqui Ela não tá aqui hoje Mas ela não vai vir pra cá brincar Uau Uau Fiquem à vontade Por causa de vocês, tá? Obrigada Fiquem à vontade Obrigado Brinca aí, conhece essa brinquedoteca aí Daqui a pouco o look sobe aí também Daqui a pouco o repichado aí também Que senão azul As crianças já foram Ficaram lá também Não tem jeito Obrigada 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 Ó É Perna Perna Vem Bem Um Sim Sim, tudo isso que está acontecendo graças ao Jiu Jitsu, e eu conheci pessoas novas também, graças ao Jiu Jitsu que viraram minhas amigas, então eu amo muito Jiu Jitsu com isso, porque ajuda toda a minha parte social na minha vida. Música 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 Música